Olá, investidores! Esse é o segundo vídeo onde eu vou falar com vocês sobre como configurar o book de ofertas da forma que eu utilizo no meu operacional. Vale lembrar que essa funcionalidade me ajuda a identificar pontos importantes onde acumulam muito mais compras ou muito mais vendas no book do contrato cheio, se tratando de índice e dólar. Vejamos como configurar o livro de ofertas que eu utilizo no meu operacional. que é o livro vertical. Na plataforma Flashchart nós temos duas opções de livro de ofertas, duas opções de book. Você tem o book tradicional, que eu vou colocar aqui exatamente no índice, o INQ18. Esse é o book tradicional que a maioria das plataformas oferece. E nós temos também o book vertical, que é o que eu utilizo exatamente no meu operacional. Vou colocar aqui agora do índice cheio, INQ18. Vejam que tem uma diferença bem grande, né? O book tradicional que está do lado direito, ele tem duas colunas, sendo a coluna do lado esquerdo a coluna da compra e a coluna do lado direito a coluna da venda. Eu não utilizo essa função, então vou fechar e vou deixar apenas o livro vertical. Após abrir a janela, nós vamos arrastar ela para que a gente ganhe acesso a esse menu que a plataforma Flashchart nos oferece, que é exatamente onde a gente quer fixar essa janela do livro de ofertas. Eu sempre utilizo no extremo do lado esquerdo. Então, eu arrasto o livro vertical até o lado esquerdo, a Flash me mostra esse menu, eu levo a janela do livro em cima desse menu do lado esquerdo e pronto, solto o clique do mouse. A ferramenta já entende que eu quero utilizar o livro de ofertas do lado esquerdo. Percebam que aqui está ocupando um espaço muito grande, né? Então, eu venho com o mouse e arrasto para ficar com o tamanho que realmente me interessa. O próximo passo agora é clicar com o botão direito no fundo do livro de ofertas e utilizar a opção Agrupar Histograma. Dessa forma, eu vou ter tanto compradores como vendedores do lado esquerdo, né? Então, você percebe que a coluna em azul são os compradores e a coluna em vermelho que também está do lado esquerdo são os vendedores, né? Eu também gosto de fazer o seguinte, né? Venho aqui com o botão direito, vou na opção Estilo e aumento um pouco a fonte para que fique mais visível, né? Tenha uma visibilidade melhor dos números que eu realmente quero acompanhar, tá certo? Caso eu queira diminuir ainda mais esse espaço, para que sobe mais espaço, fique muito mais eficiente, né? O aproveitamento da nossa tela, eu venho aqui com o mouse e termino de ajustar, tá certo? É possível também, com o botão direito, acessar outras opções. Você pode esconder as informações que ficam aqui na parte superior, como você pode habilitar essas informações. Você pode também pedir para reposicionar ao centro automaticamente ou não, né? Quando você clica em Nunca, né? Você tem a possibilidade, com o mouse, né? Arrastar o livro de ofertas até onde você deseja, né? Então, ele não vai ajustar automaticamente, tá certo? Eu costumo utilizar ele na opção automática aqui, né? Então, ele sempre está ajustando automaticamente a última negociação no centro. Ou seja, o negócio que está saindo a mercado agora está exatamente no centro da minha tela, né? Isso me permite acompanhar com mais facilidade a cotação atual, né? Que a gente tem no índice futuro, no dólar futuro ou em qualquer outro ativo que a gente esteja utilizando no livro de ofertas, tá? Outras opções também estão disponíveis, né? Exatamente clicando com o botão direito no fundo do livro de ofertas. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima videoaula explicando as funcionalidades da ferramenta que o Kim utiliza. Um grande abraço e até a próxima videoaula explicando as funcionalidades da ferramenta que o Kim utiliza.